O Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento declarou o estado do Acre como área sob quarentena por ter sido detectada em uma praga que ataca o cacau e também o cupuaçu. Pois é, a área urbana é o município de Cruzeiro do Sul. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no Agronoite, Samuel Almeida da Luz. Ele é auditor fiscal estadual agropecuário do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal. Oi, Samuel. Seja bem-vindo aqui com a gente. Tudo bem? Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Samuel. Bom, explica para a gente um pouco mais sobre essa praga detectada. Fala para a gente um pouquinho dela. Quais são os prejuízos? O que acontece com essa lavoura? A monilis do cacauêro, ela se caracteriza pelo ataque nos frutos do cacau e do cupuaçu, né? E algumas outras fruteiras silvestres, mas que sem o controle específico pode chegar a perda de 100% na lavoura, tanto de cacau quanto cupuaçu, né? O município de Cruzeiro do Sul, ele é caracterizado por muitos plantios no fundo de quintal, né? De cupuaçu e cacau também. E lá foi identificado o primeiro foco do Brasil para essa cultura, né? Para essa praga, perdão. Essa praga já existia em outros países da América Latina. E agora nós temos o convívio com ela agora no município de Cruzeiro do Sul, que fica distante aí a 600 quilômetros da capital, Rio Branco. Samuel, já é possível detectar como que essa praga chegou até o Brasil, chegou até essa área do Acre? Ainda não, ainda não. A gente estima que foi alguma fruta doente que chegou, né? Alguém trouxe de outro país, né? A gente não, a gente, nenhuma possibilidade está descartada, mas a gente suspeita que foi alguém que trouxe, né? Mas ainda não sabemos quem foi. Ô Samuel, como que na prática vai funcionar essa medida aí? Qual que é a orientação que os produtores estão recebendo para poder prevenir a disseminação dessa praga? O que eles têm que fazer nessa situação tão complicada? A gente intensificou os trabalhos de educação sanitária, né? Dentro da cidade de Cruzeiro do Sul e nas cidades ao redor. Nós estamos fazendo delimitação de foco, né? Dentro da cidade para saber se existe algum outro local com foco positivo para a doença. Nós vamos trabalhar também com barreiras sanitárias nos municípios de Cruzeiro do Sul e nas barreiras no interior do estado, né? Inclusive na saída do estado na BR-364, que fica na fronteira com o estado de Rondônia, né? Nós vamos trabalhar com barreiras sanitárias e educação sanitária e também monitoramento da praga dentro do município de Cruzeiro do Sul, tanto zona rural quanto a área urbana, além dos municípios ao redor da cidade. Muito bem, Samuel. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no Agronoite, pelos seus esclarecimentos. A gente espera aí que esse problema seja resolvido o mais rápido possível. Uma boa noite para você. Boa noite, eu que agradeço.